Fala aí, eu sou a Mafê do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre determinantes em blocos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso enunciado. Divida em blocos para calcular o determinante das matrizes abaixo. Essas aí são as nossas matrizes. Beleza, vamos fazer uma letra de cada vez. Opa, vamos começar com a letra A, né? Então essa aí é a minha letra A, vamos dividir o determinante em blocos para calcular ele. Bom, esse aqui é tranquilinho, né? Porque ele é igualzinho àquele lá que a gente viu na teoria, que é o determinante que eu tenho A, zero, um número qualquer aqui, que eu vou chamar de Y, e aqui eu tenho um D. E as minhas partes importantes é o A e o D. Olha só, vamos dividir aqui a matriz. Vou dividir aqui onde estão os zeros. Dividir aqui, dividir aqui onde estão os zeros. Então, a minha matriz A vai ser essa matriz aqui, ó. Vou ter aqui A. Vai ser a minha matriz 3, 4, 2 e 3. E D vai ser essa matriz aqui, que é a matriz 7, 1, 1 e 2. E para a gente calcular o determinante dessa matriz zona, que eu vou chamar de M, vou ter que o determinante da matriz zona vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de D. Então agora é só de calcular. Vamos calcular aqui o determinante de A, A, que vai ser 3, 4, 2 e 3. Que vai ser igual a 3 vezes 3, menos 2 vezes 4. Que vai dar para a gente 9 menos 8, que vai dar 1. Belezinha. E agora vamos calcular aqui o determinante da minha matriz D, que é 7, 1, 1 e 2. Que vai dar para a gente 2 vezes 7, menos 1 vezes 1. Que vai dar para a gente 14 menos 1, que vai dar 13. Logo, o determinante de M é igual a 1 vezes 3, que é igual a 13. A letra A a gente já resolveu. Belezinha. Vamos seguir então e resolver a letra B. Essa aí é a minha letra B. Bom, essa aí já não bate na nossa forma inicial, né? Porque o que a gente tinha? A gente tinha A, 0, um número qualquer, e D, ou a gente tinha A, um número qualquer, 0 e D. Essa matriz não bate nessas formas aqui, porque os meus zeros são aglomerados desse lado de cá. Não serve. Mas a gente pode trocar as colunas e trocar as linhas para mudar esses zeros aqui de lugar. Olha, se eu trocar a coluna 1 com a coluna 4, vou trocar aqui, coluna 1 com a coluna 4. Vou passar esses dois zeros para cá. Então, como é que vai ficar a minha matriz? Bom, se eu fizer isso, eu vou passar esses dois zeros para o lado de cá, só que eu também tenho que passar esses dois. Então, para isso, eu vou trocar a coluna 2 com a coluna 3. com isso, eu movo esses dois, esses todos, esses zeros daqui para cá. Pá. Pá. Beleza? Então, se eu fizer essa mudança aí de colunas, eu vou ficar com a matriz 0, 3, 0 e 3, 2, 0, 5 e 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 3 e 1. E isso aqui está de acordo com essa forma de cá, porque os meus zeros, eles vieram para o lado de cá. Então, se eu dividir a minha matriz, bonitinha, deu certinho. Uma coisa que vocês tem que tomar cuidado, quando eu troco colunas de lugar, eu tenho que multiplicar o meu determinante por menos 1, lembra? Só que aqui, como eu troquei duas vezes, o meu determinante não vai mudar, porque eu vou multiplicar por menos 1 aqui e vou ter que multiplicar por menos 1 quando eu fizer essa operação. Então, eles vão se anular. Mas, se eu tivesse feito uma operação só ou um número ímpar de operações, o meu determinante teria sinal oposto. Beleza? Então, lembra lá das regrinhas de determinante, quando eu mudo colunas de lugar, eu troco o sinal do determinante. Então, agora, eu não vou precisar trocar sinal, porque eu fiz um número par de mudanças. Então, agora, é só calcular o determinante da minha matriz A, que é essa aqui, e o determinante da matriz D, que é essa aqui. O determinante de A vai ser igual ao determinante da matriz 0, 2, 3 e 0, que vai me dar menos 6. E o determinante da matriz D vai ser o determinante de 1, 3, 2 e 1, que vai dar menos 5. Logo, o determinante de M, que é a minha matriz zona, vai ser menos 6 vezes menos 5, que vai me dar 30. Show de bolinhas! Achamos aí o nosso determinante da letra B. Agora, vamos para a letra C, que é um pouquinho maior, mas ela não é difícil, porque olha só, ela já está dividida aqui para a gente. Vamos pegar esse grupo de zeros e vamos dividir a matriz nesse grupo de zeros. Isolar o grupo de zeros. Então, se eu dividir aqui, isolei o grupo de zeros e eu fiquei com matrizes quadradas na minha diagonal principal, fiquei com duas matrizes quadradas, e isso é ótimo, porque o determinante da minha matriz zona M vai ser igual ao determinante de A, que é essa matriz aqui, vezes o determinante de D, que é essa matriz aqui. Então, vamos lá! O determinante de A é facinho, né? O determinante de A, matriz 2 por 2, vai ser 3, 4, 2 e 3. Esse determinante vai dar aí para a gente 1 e o determinante de D vai ser o determinante de 1, 1, 1, 1. 0 e 1, 0, 1 e 1. Você pode resolver se terminar de da forma que você preferir, eu prefiro resolver copiando aqui as duas linhas para o lado de cá e aí vamos fazer essa conta. Aqui a gente vai dar 0, aqui também vai dar 0, aqui vai dar 1, do lado de cá. A gente também vai ter 1, aqui a gente vai ter 1 e aqui a gente vai ter 0. Então, esse determinante aqui vai ficar para a gente 1 menos 1 mais 1, que vai dar para a gente menos 1. Então, o determinante da nossa matriz M vai ser o determinante de A, que é 1, que multiplica o determinante de D, que é menos 1. Logo, nossa resposta é menos 1. Show de bolinhas, calculamos o último determinante. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!